Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e seja bem-vindo a Kirsch Motorhomes. Hoje a gente vai fazer o vídeo de venda deste trailer da Alto Vale, zero quilômetro que pode ser seu. Vem comigo conferir agora. Começando a apresentação deste trailer da Alto Vale, modelo Deluxe, que ele pode ser seu. Ele é zero quilômetro, então já fica aqui o meu convite para você nos visitar e conhecer o Alto Vale aqui na Kirsch Motorhomes. Na parte externa tem o todo, escada retrátil na porta. Este aqui é um trailer que tem aproximadamente 5 metros de comprimento, 3,80 metros de casa, de carroceria. Na parte traseira aqui temos um bagageiro super amplo, bem espaçoso. Outro bagageiro aqui com a parte de baterias, carregador, controlador de placa solar. Então é um veículo que tem placa solar como opcional. Vou fazer mais um pouquinho o giro externo. Aqui na parte da frente do trailer tem o botijão de gás e também a condensadora do ar-condicionado split. É um trailer que acomoda três pessoas, ou seja, nessa ginete transforma numa cama de solteiro e aqui a cama de casal. Vale destacar que nós temos as opções de ter beliche como opcional aqui de solteiro ou de casal, tendo a possibilidade de acomodar até cinco pessoas. Trilho muito bonito, muito bem acabado, um ótimo custo-benefício. Tem persiana nas janelas, ar-condicionado split, antena para TV. Aqui a gente deixa o espaço para você trazer a sua TV e colocar. Carabóia com ventilador, exaustor, micro-ondas. Cozinha muito bonita, torneira à mão no comando, geladeira 12V, fogão cooktop e duas bocas. O trailer tem um ótimo custo-benefício porque ele é pequeno, super confortável. E tem esse amplo banheiro com esse box gigantesco, que é o diferencial do trailer. Aquecedor de passagem também, outra carabóia com ventilador no box. Aquecedor a gás. Temos também o modelo standard, esse é o Deluxe e temos o Premium. O que muda dos modelos, pessoal? É só os opcionais. O layout não altera. O que dá para fazer é botar como opcional também a cama de casal e também a de beliche. Gostou do vídeo? Deixa seu like, seu joinha. Vem nos visitar e conhecer esse belo veículo que pode ser seu, seu primeiro trailer. Você pode fazer a troca, upgrade, enfim. Bom, antes das considerações finais, fica o convite para você alocar um Alto Vale. A gente tem o trailer da Alto Vale na loja de Novo Hamburgo e na loja de São José, em Santa Catarina. Então você pode fazer essa experiência antes da compra. Bom, o Alto Vale tem um excelente custo-benefício no mercado, tanto quanto o preço, quanto o acabamento, qualidade. É um trailer super compacto, leve, um excelente espaço interno, bem distribuído, além desse banheiro maravilhoso. Enfim, quer comprar? Vem até a Quixo Motorhomes. Quer alocar? Vem até a Quixo Aluguéis que eu tenho a solução ideal para você.